Agora não te esquecer, da vontade de ligar e pedir um pouco mais Não vamos pra ninguém, nós vamos muito além Foi só por uma vez, amor de ver, não sei Você me fez até viajar Quase que eu pensei até em casa Mas não trocamos nenhum whatsapp Não por nada mais, que o amor de ver, não sei Você me fez até viajar Não por nada mais, que o amor de ver, não sei Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!